Agora eu vou dizer o poema Tranca Rua e eu escrevi esse poema baseado numa história que me contou meu querido amigo Antônio de Godó, lá de Jardim do Ciridó, diz ele que aconteceu mesmo. Tranca Rua! Tranca Rua! Tranca Rua era um caboclo com dois metros de altura, os braços era aquele estoco, as pernas dessa grossura, não tinha medo de nada, pois o caboclo era um caboclo com dois metros de altura, os braços era aquele estoco, as pernas dessa grossura. Tranca Rua! Ele sozinho caçava, pegava a bicha de mão, depois com um cinturão, dava uma pisa e matava. E sei que eu criei-me escutando falar do cabra voraz, o tempo foi se passando e eu tornei-me rapaz, mole que só amulesta. Até pra ir uma festa, eu era desconfiado. Se acaso eu visse uma briga, tinha logo uma fadiga, ficava todo mijado. Hoje quem olha pra mim, pensa até que eu tô inchado, pois eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um caba mufindo, desse do pescoço fino, da cabeça chata e feia. Na região que eu morava, o povo só me chamava de caboré de ureia. Por arte dos mangangá, um dia me alistei num concurso militar. Apoio não é que eu passei? Tornei-me tão soldado, magro, feio e enfadado. Nem com revólver podia. Porém, se o chefe mandasse prender alguém que errasse, eu dava gota, mas ia. Aí uma certa madrugada, eu estava bem deitado, quando chegou o Zé Buchada com o Zóia arregalado. Foi logo chamando a gente, depois deu parte ao tenente, relatou o desmantelo. Disse, tranca a rua, ontem brigou, portanto agora o senhor vai ter que mandar prendê-lo. Aí o tenente olhou pra mim, eu cheguei, eu tive um abalo. Disse, amanhã vem cedinho, você vai lá intimá-lo. Disse isso e foi deitar, eu peguei logo a ficar, amarelo e meio cansado. Me deu uma tremedeira, eu digo, é a derradeira viagem desse soldado. E de manhã logo cedo, botei o pé no caminho, saí tremendo de medo e conversando sozinho. Aqui e acolá parava, fazia um gesto, ensaiava o que diria pra ele. E saí me maldizendo, nove horas mais ou menos eu cheguei na casa dele. Fui chegando com cuidado, a porta tava fechada, espiei assim pra um lado, vi ele numa latada. Tava de um bode tratando, eu fui me aproxegando pra perto do fariseu. Minha garganta tremia, eu fui e disse assim, bom dia. Ele nem me respondeu. Eu fui e peguei conversando e me aproxegando mais. E ele lá trabalhando sem me dar nenhum cartaz. Aí eu disse, bonito dia. Mas eu, Antônio, quem diria que esse ano ia chover? Eita que badão criado. É pra vender no mercado ou manda o senhor comer? Aí ele foi e olhou pra mim, eu comecei a sorrir. Aí ele disse mesmo assim, que diabo tu quer aqui? Eu fui e disse, não senhor, é que eu sou um caçador, moro lá no pé da serra. Me perdi de madrugada, não achei mais a estrada, vim sair nas suas terras. Aí ele foi e me interrogou. Então cadê seu bisaco? Eu fui e disse, não senhor, assim caiu no buraco. Aí ele disse, sente aí que eu vou terminar aqui, mas depois cozinhar. E você chegou agora, portanto só vai embora depois que vai emunçar. Aí quando nós estávamos emunçando, ele pegou conversar. Me disse, faz 20 anos que eu moro nesse lugar. Sem mulher e sem parente, às vezes tomo aguardente, faço papel de bandido. Eu sei que é covardia, mas porém no outro dia fico muito arrependido. Ontem mesmo sem querer, eu fiz umas presepadas. Pois comecei a beber cana com lambou assada, depois perdi os sentidos. Fiz o maior destampido na fazenda de Noronha. Hoje me sinto com culpa, não vou lá pedir desculpa porque estou com vergonha. Aí eu disse, é agora que eu faço a minha defesa. Peguei a fera na hora do momento de fraqueza e disse assim, realmente o senhor é diferente quando está embriagado, mas deixa isso pra lá, que a vida vive a passar e o que passou está passado. Viu, seu Antônio? Tem mais uma. Eu nunca fui caçador. Também estou com vergonha de ter mentido ao senhor. Eu sou um pobre soldado, que às ordens do delegado, meu dever é despachar. Porém prefiro morrer do que dizer a você que vim aqui lhe intimar. Se o delegado achar ruim, pode tirar minha fada, mas intimar seu tuim, Deus me livre, intimou nada. Nisso Antônio se levantou, bebeu água, se sentou, depois pegou perguntar. Isso quer dizer que o soldado, por ordem do delegado, veio aqui me intimar. Eu fui falar, mas não deu. Comecei a gaguejar. Nisso Antônio olhou pra eu e disse, pode se acalmar. Resolvi com você pra conversar e saber o que quer o delegado, pois se eu não for camarada, vão tirar sua farda e eu vou me sentir culpado. E vamos logo simbora, enquanto eu estou com vontade. Mais ou menos quatro horas, fomos entrando na cidade. De longe eu vi o tenente assentado no batente com os cabos a conversar, mas quando viu nós gritou, falei-me, nosso senhor, espiquem venha cular. Eu só estou acreditando porque meus olhos estão vendo. Tranca a rua, vem chegando, o caboré vem lhe trazendo. O cabo é macho demais. Mas nisso eu fui, passei pra trás, modo de chamar a atenção. E para me amostrar, inventei de empurrar, tranca a rua com as mãos. Menino, esse nego, meu camarada, ficou meio enfurecido. Deu-me uma chabuletada por riba do pé do vidro. Que eu saí feito um pião rodando sem direção por riba de pedra e pau. Graças a Virgem Maria, acordei com oito dias na cama do hospital. Não sei o que se passou, ali expôs que eu desmaiei. Porque ninguém me contou, eu também não perguntei. Só sei que o delegado ainda hoje é aleijado. E que esse ouvido meu nunca mais escutou nada. Por causa da bordoada que tranca a rua me deu.